Mais uma cidade do interior do estado de São Paulo anuncia que moradores só ficam nas ruas até 10 da noite. No ano passado, várias cidades aderiram a esse rigor e por isso é hora de perguntar, a medida pode ser considerada positiva ou é apenas mais uma onda de notícias para tudo terminar como antes? A nova cidade me parece que é Ipuan, aqui no estado de São Paulo. É isso mesmo, a partir de 1º de setembro, crianças e adolescentes de Ipuan deverão estar acompanhados de responsáveis para ficar em qualquer estabelecimento da cidade que venda bebida alcoólica. Na noite de quarta-feira, a Vara da Infância e Juventude da cidade realizou uma audiência pública para explicar a nova portaria. Desde janeiro, a polícia de Ipuan registrou 10 ocorrências envolvendo menores e relacionadas a bebidas alcoólicas. Pelas novas regras, crianças de até 12 anos desacompanhadas podem ficar em bares até as 22 horas. Entre 12 e 18 anos, o horário se estende para zero hora. A portaria também determina a necessidade de alvará especial para festas e eventos com a entrada liberada de menores. A fiscalização será a responsabilidade do Conselho Tutelar. É porque nós tivemos, e todo o alarde da imprensa, em algumas cidades aqui na Alta Araquarense, o Tuporanga, Jales, algumas outras cidades que implantaram essa lei. Quer dizer, foi só aquela onda de notícia em televisão, reportagens especiais, inclusive aqueles reportes que eles andam pelas ruas da cidade, rebolando assim, de frente para a câmera. Aquelas coisinhas mais ou menos, aquele cenário montado. E o resultado disso tudo? O que será que melhorou? Será que realmente as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles foram encaminhados de uma outra forma? Ou tudo voltou depois do noticiário feito, o cenário montado, tudo voltou? Será que há fiscalização com relação a essas portarias, essas determinações que ocorreram nessas cidades? O fato é que nós não tivemos nenhuma notícia, ninguém mais abriu o bico para falar daquilo que interessa, que são os resultados de medidas como essa. Nós somos pequenininhos, nós estamos, logicamente, vamos dizer, voltados aqui para a nossa região. Agora, se as notícias que merecem jornal nacional e tal, de repente os caras não voltam atrás para ver qual que foi o resultado, né? O mais importante, claro que tem, o mais importante em uma notícia dessa não é a implementação da lei, são as consequências da lei, se surtiu efeito ou não, para que sirva de experiência para outras cidades. Agora, outra coisa importante também que a gente poderia pesquisar é se os pais estão de acordo, porque tem muito pai também que fala, não, a liberdade do meu filho, meu filho tem 16 anos, ele pode se sentar no barzinho. Então, vamos ver se os pais estão de acordo, se os pais concordam que seus filhos não possam ficar em bares ou locais que vêm no bebida alcoólica após as 10 horas da noite. A princípio, a gente há uma concordância geral, mas será que de fato, né, é assim? Então, vamos ver se os pais estão de acordo, né?